Pessoal, como você faz a atualização do aplicativo Netflix na TV LG? Aqui você vai vir no controle, onde é que tem essa casinha, você vai apertar E aqui vai aparecer as opções, né? YouTube, Netflix e todos os aplicativos que você tem Você vai vir aqui nesse LG Store, que é a loja de aplicativos da LG Vai esperar aí um pouquinho para abrir esse aplicativo E aqui vai dar toda a loja da LG Você vai vir aqui em cima, vai direcionando aqui por essas setas E vai vir bem aqui em cima, eu estou em destaques, programas, filmes e aplicativos Vou clicar em aplicativos Em aplicativos eu vou vir aqui para o lado esquerdo Aqui com a seta e vou vir em meus aplicativos Aqui em meus aplicativos eu tenho todos os instalados na TV Aqui tem o Netflix, vou clicar sobre o Netflix E aqui, se tivesse uma atualização, pessoal, ia estar aqui junto com o iniciar Junto com a abinha de iniciar, estaria uma abinha ali de atualizar Certo, pessoal? Então faria a atualização por aqui Estaria tudo certo Se o seu aplicativo não está atualizando Também pode ser problema da TV não estar com o software atualizado Vou deixar na descrição do vídeo aqui Um passo a passo de como atualizar o software da sua TV Certo, pessoal? Abraço Até o próximo